Movimentos precisos com elegância define bem a esgrima. Ela surgiu há pelo menos 3 mil anos. Originária dos combates de espada se tornou esporte no século XV. O objetivo é tocar o adversário com a ponta da espada ao mesmo tempo que se evita ser tocada por ela. Cada modalidade tem sua regra. Para entender o esporte, é fundamental saber que possui três tipos de armas. Florete, espada e sabre. O esporte faz parte desde as Olimpíadas da Era Moderna de 1896. As disputas masculinas começaram com o florete e o sabre. A espada surgiu quatro anos depois. As competições femininas começaram com o florete em 1924. E foi a única modalidade permitida para elas até 1992. Só em 1996 puderam competir com espadas. E o sabre, só em 2004. Cada combate tem três assaltos com duração de três minutos. A vestimenta é tradicional, branca, com luvas e proteção para o rosto. A gente vai mostrar para você como é um desses combates. Os oponentes se preparam. Eles testam os sistemas das roupas tocando as espadas um no outro. E assim acionam as luzes vermelho e verde ao fundo. Reparem, toda roupa é ligada nesse sistema eletrônico para facilitar a visualização de quem venceu o combate. Tudo certo, oponentes em seus lugares. O árbitro dá o comando. Aqui o espadachim coreano leva a melhor. Veja em câmera lenta a agilidade das pontas das espadas. Impressionante, não é? Nas Olimpíadas 2016, devemos ficar de ouro nas lâminas dos floretes. Isto é, se for possível. Afinal, a lâmina é o segundo objeto mais rápido das Olimpíadas, perdendo somente para as balas no tiro ao alvo. Rio 2016. Estamos também na torcida. Música Música Música